Projeto que começou com o futsal amplia atividades e atrai a garotada de Varzegrande que se desenvolve no esporte e longe dos riscos sociais. Tudo começou com o futsal, mas agora é o handball que também promove a inclusão de estudantes que muitas vezes ficavam com um tempo ocioso em casa ou nas ruas. E a ideia foi justamente essa, ocupar o tempo livre além da escola com atividades que promovem o desenvolvimento físico e também garante a cidadania. As atividades acontecem no contraturno da escola Salina Baf, na Coab Cristo Rei em Varzegrande. Alunos de outros bairros da região também tem espaço garantido. O professor de handball destaca os benefícios da modalidade que sempre teve espaço nas escolas. Enquanto atividade física, o handball contribui muito para a questão da saúde porque ele é um esporte que trabalha vários aspectos do desenvolvimento. Coordenação motora, ele é um esporte muito rápido também, então ele ajuda também na queima de gordura. O handball, a gente costuma dizer que tem espaço para todo mundo, né? Não tem um biotipo próprio para o handball. O handball pode jogar o mais alto, o mais baixo, o mais gordinho, o mais magrinho. Então a gente costuma dizer que tem espaço para todo mundo, por ser cooperativo. É um jogo de ataque, defesa, de transição. E nesses três aspectos que eu falei, cada biotipo desse acha o seu lugar. A garotada se empolga, já pensa em competição. Mas o que importa mesmo é se incluir. Fazer algo que muda a realidade e garante um futuro longe de problemas graves, como drogas e a criminalidade. Mudou em tudo em mim. Eu aprendi a jogar um esporte novo, que eu não sabia esse esporte. Eu aprendi que é muito bom pelos movimentos, pela saúde e eu achei muito legal. Tem vontade de ser uma jogadora de handball? Bastante. É? Por quê? Ah, porque, tipo, é bom para o futuro da gente. Tipo, está realizando o sonho da gente. Atualmente o projeto atende 100 alunos, mas quer dobrar essa capacidade de atendimento. Para isso, os coordenadores buscam novos parceiros, para que outras crianças também possam ter a inclusão social e aprender valores com esporte. O liderizador do projeto, o professor Vando, comemora os resultados ao longo de oito anos. E agora, quer unir esforços para ir mais além. Em oito anos, o projeto cresceu bastante. Nós começamos com o futsal, aí nós partimos para o handball, que tem há pouco tempo, né? Foi uma parceria com o professor Jota. Aí nós temos uma parceria do jiu-jitsu e agora vem uma escola bíblica. Hoje nós estamos atendendo 100 crianças, uma parceria nossa com a escola. Então a gente tem que ir em condições de ampliar para outros polos. Vocês estão procurando parceria, professor. Quem puder ajudar o projeto, é o momento. Vocês querem dobrar aí o número de alunos. Exatamente. E para isso nós somos legalizados, nós temos atos, estatutos, nós temos contador. Então as coisas nossas estão bem, em oito anos, estão bem andadas. Obrigado.